Se meu crime é te amar Se meu castigo Se o castigo é você Pode me prender Vou roubar teu beijo Brigar com a saudade Dar o tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar teu cheiro E me embriagar de paixão Sequestrar teus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado, agermado ao teu lado É o que eu quero Vou ser o bandido do amor O julgamento é você que faz Dê a sentença, me prenda e não solte jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Se meu crime é te amar Te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Arrocha Arrocha Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado, agermado ao seu lado Seu lado é o que eu quero Ser o bandido do amor O julgamento é o julgamento do amor O julgamento é você que faz Se o castigo é o bandido do amor Se meu crime é te amar Pode me prender Pode me prender Valeu! Obrigado! O julgamento é o rangido do amor Se o registrar Se oworking vai encontrar